É muita atrapalhada para um homem só. Três amores, três aeromoças. Como será que Jerry Lewis vai conseguir manter essas relações no estilo Boing Boing? Com Tani Kurtz, Thelma Ritter, Susana Leide. Boing Boing, uma comédia pelos ares. Em sucessos do cinema às oito da noite. Eu acho que não fomos apresentados. Você não é Bernardo? Rede Brasil de televisão há onze anos ligada em você.